Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim! Vamos tirar do idiomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez Metal Gear Solid 3 Subsistence Que Subsistence na verdade é uma das versões do Metal Gear 3 Que na verdade se chama Slick Eater na verdade né Bom, vamos iniciar aqui então o joguinho Essa hipoteticamente seria a minha primeira vez jogando se o vídeo não tivesse dado errado Eu já tentei gravar isso aqui umas 3 vezes, mas todas as vezes deram errado E bom, eu espero que dê certo dessa vez Vamos Nelson, primeira vez jogando, difícil Mas a única coisa que eu joguei mesmo foi esse primeiro capítulo aqui Então meio que tá a primeira vez ainda, por assim dizer Depois do final da guerra 2, o mundo foi dividido em dois Oeste e oeste Isso marcou o começo da era chamada da guerra fria Pelo menos está com as legendas em PT-BR Pelo menos está com as legendas em PT-BR Flight over Pakistan, altitude 30,000 feet Approaching Soviet airspace 20 minutos de drop-off Commencing internal depressurization Esse cachorro começaram a sair na porrada do que fora. Deixa eu ver essa vitrine umas três vezes. O interior da conexão. Coloca a sua mask. Esse panty-waist sabe o que ele está fazendo? Aprocando a saída. Ten minutos para descer. Ei, você está morto? Ele disse que coloque a cigar e coloque a sua mask. O cara já bolado com a vida. Depressurização completa. Chequeando a suporte de oxigênio. 6 minutos para descer. Aparecendo o cachorro. Os gráficos são bonitos. Meu amigo. Temperatura externa. Minus 46ºC. 2 minutos para descer. Estou descansando. Descansando. Você vai se ap Zusammen a 130 miles per hour. Tentei não conseguir seu friação. Consolta um o fogo de água. Um minuto para descer. Um minuto para descer. Vou para trás. Afinal. Este é um para os livros de história, o primeiro primeiro halo de juros. Ten segundos para desfazer. Estou aqui. Estatamento ok, tudo verde. Prepare para desfazer. Countdown. Cinco, quatro, três, dois, um... Passe suas mãos e voa. Deus me abençoe. Nas minhas contas, foram dez mortais, hein? Nas minhas contas. Jack, eu tenho algumas notícias importantes. O head da CIA finalmente nos deu a luz verde para a missão virtuosa. Missão virtuosa? Não, a missão virtuosa. O futuro da nossa unidade depende de isso. Se ele suporta, serão se organizados em uma unidade. Missão virtuosa? Parece um tipo de missão de iniciação. Não se preocupe, isso não é um treinamento. Certo. Então, o que exatamente é essa missão maravilhosa? Missão virtuosa, não se preocupe, isso não é um treinamento. Muito bem. No dia 12 de novembro, 1961, a soviets achieved a primeira manned spaceflight in history. A Terra era azul, mas não era de Deus. Bem-vindo. A rocket que levou Yuri Gagarin para ombito foi a A-1, known as a Vostok rocket. Sokolov é said to be a man responsável por a multi-enginal cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him two weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down and instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. U.S. and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the U.N.'s Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the U.S. agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. And we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the U.S. or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, save me, until he disappeared from my side. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semi-Palatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in a facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about three miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs? Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that, too, when he contacted us. We'll see you next time. We'll see you next time. Tchau, Jack. O seu objetivo é infiltrar a Selino Yask nas soviétas montanhas, garantir a segurança de Sokolov e trazer ele para o oeste. Se não conseguirmos Sokolov antes de que essa arma seja completada, nós vamos enfrentar uma crise grande. A hora está se torna. Feliz, então. O que você acha que Sokolov está com isso? O choque será menos do que durante um paracete e a arma pode lidar com 500 lbs. Então você está planejando a partir da fronteira em um único talento de combate? Ela está equipada com duas 6-barrel 20mm Vulcan canons, e duas 40mm machine guns. Parece que ela poderia manter contra uma batalha de tanques. Mesmo com o combustível e o tanque reserva, nós estamos enfrentando uma limita de tempo de 4 horas. Se tudo vai bem, não deveria levar mais de algumas horas. Homem e tempo para o dinheirinho. Mas, se algo que se for errado, você vai comer dinheirinho, breakfast e todo o resto de suas comandas na jungle. Feliz, então. Já mandou a cal para nós. Cara, o legal é que todas as criptocins são com o gráfico do jogo mesmo. Acho que isso que é o mais da hora desse jogo aqui. O homem já pousou na pose do Batman. Bravo demais. Uma coisa que eu percebo nos jogos da Konami é que é tudo muito bem escrito, né? Digo pelo Salish Hyo, né? Levando dois mais em conta. Esses diálogos aqui eu vou pular, tá? Sendo bem sincero para vocês. Porque está tudo... Está tudo... Está tudo... Espanhol. E ninguém quer saber, né? Sabe? Basicamente ele só explicou mais da missão e... O que a gente tem que fazer com a nossa função e etc e tal. Mas enfim... Aqui somos nós... Solid Snake... Quer dizer... Nós somos nós... Já esqueci o nosso nome. Mas a gente é esse cara aqui. Bravo demais. Vamos pegar nossa mochila que se enganchou nos galhos da árvore. E agora vai ter outra chamada. Atenda. Tá, essa daqui é muito grande. Muito grande. Muito grande. Como eu disse... Muito grande. Meu amigo, tá bom. Ele tá boss. Boss é mais para quem conhece os outros jogos, né? Vou te falar. Dos outros jogos eu só joguei o... Eu não lembro se era dois ou um que eu joguei. E foi muito pouco tempo. Foi no Play 2 e o jogo nem era meu. Como eu lembrei algumas das básicas do CQC. Começando a missão virtuosa, agora. Ruia, meu nobre. Agora sim, estamos prontos... Pra começar o joguinho. Eu sei que tem uma... Nas palavras do Snake. Uma anaconda gigante. Por aqui, mano. Foi o primeiro bicho que eu achei. Não sei nem como é que eu achei ela. Mas tudo bem. Aqui, ó. Tá. Vamos dar um tirambaço. Olha. Tá. Eu vou falar pra vocês. A melhor coisa que eu já aprendi nesse jogo aqui foi a imobilização, rapaz. Sério. Não tem outra. Inclusive, na parte que dá merda ali na frente, eu usei mais ela do que a tática de... De stealth mesmo. Deixa eu só desligar o Wi-Fi aqui do... Do celular. Pra ninguém me ligar. Pronto. Vamos, Nelson. Se não me engano, aqui vai ter outra croba. Mas por enquanto a gente tá tranquilo. Em questão de vida. Olha os homens bonitos aí, rapaz. A gente vem por aqui, ó. Dá um rolamento. Aqui vai ter outro. Outro bonito. Aquele ali, ele... Pega a gente, mano. Dá um cataplauso ali. Pega aqui. Já acordou o menino. Ele, se não me engano, vai ter mais silenciadores, mano. Eu acho. É, exatamente. Vamos derrubar aquela casa de Vespa ali, ó. Nossa, mas eu consegui mirar, né? Puta aqui pra Riles. Ô, Snake. Easy. Vai dropar umas Vespas. A gente vai lá pegar o nosso prêmio. Beleza. Só vazar, então. Easy demais. Parece que ali atrás só tinha isso mesmo, mano. Se eu não tô muito enganado. Já mudamos de cenário novamente. Esse jogo gosta de uma cutscene. Meu amigo. Meu amigo. Se eu não tô muito enganado. Não, chega de chamada. Chega de chamada. Não quero chamada, não. Ah, mas eles falaram um negócio interessante. Sobre... Eita. Sobre camuflagem. A da cara eu vou deixar assim mesmo. Ué. Que isso, né? Que isso? Faz isso com meus inscritos, não. Faz isso, não? Tem muita gente que te idolatra, hein, mano. Sabe lá o que eles vão fazer com a sua... Com o seu PNG ali na foto. Vou esperar aquele tiozão ali. Não sei como é que eu vou finalizar ele, não. Acho que eu vou fazer do jeito que eu gosto mesmo. Que é mais na porrada. Isso aqui a gente tem que esperar, né, meu nobre. Tem um sapo do nosso lado, mano. Pô, já tem um sapinho do nosso lado. Pô, esse cara é lentão também. Podia ter entrado no mato e dar um tiro nele? Sim, mas... Cadê a graça? Pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês como que é legal jogar o cara no chão. Oi, Snake. Perdi o cara de vista. Então, vamos fazer o seguinte. Vem cá. Toma. E agora... Vai dormir um bocadinho. Tem como atirar naquele rádio ali também, ó. 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 Foca. Cara, tem um jeito que os caras pegam o cara no chão, velho. Só que eu não sei, mano. Cara, eu tô apertando todos os botões do meu controle e eu consegui. Eu não sei como. Mas ele dropou munição, mano. Isso que importa. Meu Deus, mano. Não tem um... Um vídeo falando claramente. A festa e não sei o que e não sei o que pra pegar o drop. Aqui atrás eu sei que vai ter um rifle. Só também. E uma cura, né? Claramente. Acertei? Acertei. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, vamos equipar esse... Eu vou falar pra vocês que eu quase não uso, tá? Quer dizer... Eu sinceramente não uso ele. Esse microfone aqui eu também não uso. Sendo bem sincero. Mas enfim... Vamos olhar o som. Vou vir aqui... Que vai ter um item escondido... Aqui embaixo. Um rebelente. Tá escrito bem grande, inclusive. Tá, vamos vir até aqui. Esperar a câmera dar uma... Dar uma ajuda, né? Nossa! Cadê? Toma! Vamos ver se é quadrado X. Não. Tem que estar sem arma na mão. Tá. Eu não sei. Acho que tem que estar... Tá, vou continuar apertando... Nossa, ele vai me ver. Eu vou continuar apertando todos os botões. Aqui deve ser assim mesmo. Dropou o quê? Nossa, mais bala. Será que ele vai me ver rastejando, mano? Não, melhor não tentar, não. Vou dar devagarzinho até ele. Ó! Cadê? Toma! Acho que tem mais um, né? Tem. Será que dá? Daqui? Deu. Oi, ó. Não. Tem que ser sem arma. Pega o maluco. Só dá uma... Trupo granadas. Esse aqui agora... Não, isso daqui, levanta. Pegar ele aqui. Sacudida. Eu realto apertando todos os botões, tá? Pra quem estiver se perguntando aí. Aqui tem outro. Tem outro. Garrafa térmica. Feliz, então. Já dá pra fazer um cartê, ó. Esse bagulho aqui, mano. Não sei se é só atirar ou se é pra... Coletá-lo. Enfim, não deve ser não. Opa! Mais munições. Não enxergo nada. Vou passar por aqui. Porque aqui tem mais itens. E umas frutinhas. Que eu me lembro. Vamos dar ali. Vou pegar só essas duas mesmo. Que... Por mais que eu seja ruim, eu não tô tomando muito dano, não. É estranho falar isso. Vamos, Nelson. Só o meu stealth que é ruim. Minhas táticas ainda funcionam. Prosseguindo, então. Então... Mais uma cutscene. Estamos jogando a 2K. 60 FPS. Suavizei isso agora. Cara de sacana no homem. Rapaz, mas você tem maldade nesse coração, hein. Mira lá. Cataplaus. Já foi todo mundo. Vai ter que andar devagarzinho aqui. Oi, ó. Eu não sei quando que eles voltam. Então tem que ficar esperto. Descer aqui. Ai, não, não. Sobe, rapaz. Sobe. Sobe, sobe. Tá. Oi, ó. Oi, Snake. Vai na parede. Isso, rapaz. Bonito assim, ó. Nossa senhora, Alec. Parece que nós vamos de base. Temos uma armita. Bonitita. Mais munições. E um pentazemim. Pentazemim. Bom nome de remédio. Vamos subir novamente. Nossa. É que tá. Talvez os caras já estão voltando. Nossa, Tom. Entra aqui no mato. Onde já estão ali? Hum, tô voltando agora. Esse aqui é mais pra dentro aí, Snake. Se possível, até melhor essa camuflagem sua. Acho que tem... Tem não. Essa aqui é a melhor mesmo. Só esperar todo mundo passar. Acho que todos eles vão pra ponte, mano. Eu não tenho ali que volta, pô. Só aqui, então. Cadê? Bota a cara. Ali, ó. Ó. Cadê você? Nossa, mas ajeita devagarzinho, Snake. Puta que paraios. Foi. É o que importa. Vou levantar. Só dar uma... Putz. Só dar uma sacudida nele. Dropou. Dropou bala ainda. Let's go, então. Acho que é aqui que é o lugar brabo, né? Que tem... Onde eu morri oito vezes na primeira vez que eu joguei. Porque eu não sabia fazer nada. Mas, enfim. Mano, é incrível como depois da primeira... Tipo, eu joguei uma vez, depois eu já sabia fazer tudo, tá ligado? Infelizmente, o vídeo deu errado. Deu erro no arquivo. E eu perdi. É triste. É o sentimento mais triste que tem. Perder um vídeo. Eu não consigo ver Sokolov daqui. A segurança está bem firme. Ah, nem tão rígida assim, mano. Eu consegui passar. Tem sentidos postados ao meio do perimetro. Eu pergunto como muitos estão dentro. Pior que eu não tenho muito não. O seu objetivo. Tá, essa daqui é só conversinha, beleza. Easy. Vamos lá. Tá, eu acho que nesse cenário aqui dá pra gente colocar outra... Camuflagem. Se eu não me engano. Não, acho que é só a da cara mesmo que eu tô com essa daqui ainda. Fica boa pra thumbnail. Pô, vamos ser sinceros. Aquele cara ali, ele só não quis me ver. Que isso, Snake? O Homem Sem Medo. Ó. Beleza. Agora a gente corre... Até essa daqui. Nossa, tem uma croca aqui, mano. Chegando aqui... A gente vai desmaiar aquele lá, ó. Nossa, mas é muito difícil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mano, já me viram. Então, vambora. Vamos começar a porradaria, meu nobre. Chegando aqui, ó. Fazendo um zigue-zague. Pegar aqui, esse aqui que tá chamando o reforço. Cadê, cadê? Toma. O que é isso, moleque? O que é isso? Toma pro chão. Nossa, mas esse tiro aqui não funciona. Vamos brincar aqui com a nossa... Essa arma aqui é muito... Um foi. Cadê os outros? Só dá pra ver o braço dele. Cadê? O cara só não quer aparecer mais. Ficou tímido. Beleza. Você tá aqui, mano. Nossa, quase. Fui. Mais um ali. Você, meu amigo. Vai na mão mesmo. Venha. Nossa, eu morri. Na primeira vez deu certo. Beleza. Vamos tentar fazer um stealth, então. Vamos ser mais stealth dessa vez. Vamos tentar... Não foi. O negócio é que aquele lá, ó. Ele tá muito longe. Mas se ele ficasse pra lá mesmo, aí que ia ser bom, mano. O negócio é que eu sou muito ruim de... De controlar a mira. Ainda mais no controle. Manda dois assim de uma vez logo. Beleza. Deixa eu ver se tem bastante bala. Não é que não dá pra ver ninguém. Ele tá aqui do lado da acroba. Nossa, mas é muito difícil mirar com isso daqui. Foi. Tem um que fica aqui dentro, ali, ó. E esse que é um saco. Vou esperar ele virar de costa. Aqui só que vai 40% de... Será? Nossa, mas eu sou muito ruim, mano. Até o mirar ele já me viu, já. Caraca, maninha. Que dia que é isso? Pronto. Eu acho que é só esse aqui. Será? Eu ouço passos. Mas eu não sei de onde vem. Sim, está vendo coisas. O que está acontecendo? Mano. Deita aí logo. O que está acontecendo? Quem está vivo ainda? Ah, aquele lá, ó. Ah, mas já foi, já. Acabou, mano. Agora mais uma cuticine de 20 minutos. Passamos no stealth. Para entrar nessa câmera de primeira pessoa, também é só você clicar no R1. Fica tranquilo. Você deve ser Silverharve. Você é um dos homens do Vulcan? Os homens, men. Você nunca vai conseguir isso de mim. Não. Eu sou um agente de CIA. Eu vim para escorrer você para o outro lado da Câmara. Você é a CIA? Sim. Eu fui enviado por Major Zero, o cara que te saiu dois anos atrás. Zero? Eu tenho um mensagem dele. O que é? Ele disse para te dizer, desculpa por estar tão tarde. Ele agora? O que significa? Ele significa que ele é um homem de sua palavra. Mas nós não temos tempo para isso. Você tem que me sair daqui antes de chegar. Quem é eles? Colonel Vulcan, do Gru. Você conhece ele como Thunderbolt. Thunderbolt? Eu nunca ouviu ele. Ele é um membro da classe extremista da armazenadora. Ele é um membro da armazenadora. Ele é um membro da armazenadora. Um homem que busca conseguir o controle do mundo da terra. Ele é um membro da armazenadora. 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 para adicionar seus planos, mas isso não é suficiente para satisfá-lo. Agora ele está tentando desistir a arma secreta que eu estou desenvolvendo aqui e usá-la como apoio no seu pedido de poder. O cara é foda mesmo. A inteligência diz que eles vão fazer o seu movimento durante o teste. Então os soldados fora... Exatamente. Eles não precisariam tantos homens só para me manter dentro. O seu pedido era para impedir o colonel Volgen de me capturar. Mesmo se significasse matar-me no processo. Ou como seria. O Volgen chegará, eu tenho certeza. Você tem que me sair daqui antes disso. Deixe para mim. Por exemplo, o seu russo é ótimo. Onde você aprendeu a falar? De meu mentor. Deixe para mim. Deixe para mim. É isso mesmo? A América é verdadeiro um país que está preocupado. Tenho dois pensamentos. Não. Eu não tenho amor por este lugar. Vamos lá. Mais uma calzinha bonita. Mais uma calzinha bonita. E agora, espero que quito venha irar lá. Você é parecido com Investment pour les Catales de monopilato. O que você diz? No є? Vai realmente chegar. Dois mindset de monopilato Não. E. Quer mais事でした a outro jogo? Descubra! Então esse é o boss legendário, né? Huh? Nós nos encontramos na última vez. Bem, eu tenho FPS Esse é um grande ocelot para você. E não se esqueça. Sokolov é o nosso. Agora, sai daqui. Um ocelot nunca deixa o seu peito escapar. O que? Ah! 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 Sokolov, pegue a sua. Ah! Você não é o boss, não é? Ah! Operativa! O que é essa posição? Ah! Você não é o boss, que morra! Major, deixe ele. Pegue o outro. 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 Enfim. Vamos, Nelson. Conseguimos resgatar o homem. Ah, é. Tem um item subindo uma escada. Essa aqui, ó. Sobe aqui, mano. Você não pode dar um pulinho, mano. Tá, deixa eu ir. Tá, deixa esse cara aí. Putz. 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 Tá de nada. Tá de nada. Tá de nada. Tá do lado errado mesmo. Aqui, ó. xmx. 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 E aí, ó. Xmx. É isso aí, se você assistiu o vídeo até aqui, espero que tenha gostado, se você gostou. Eu sei, então o que aconteceu? Godzilla é imune de todas as armas e a humanidade não tem jeito de parar o monstro. Dr. Sirizawa desenvolveu um novo tipo de arma, mas, ao mesmo tempo, Godzilla está chegando mais perto e mais perto a Tokio, obliberando tudo no seu caminho. É originalmente um filme japonês, mas eles também fizeram uma versão americana. Eu recomendo ver o original japonês se você tiver a chance. É geralmente divertido, mas também tem uma mensagem anti-nuke também. Onde posso ver o original? Você só tem que ir para Japão. Sério? Isso é muito ruim. Se você esperar 40 anos, você pode ver isso também em América. Por que isso? 2004 será o 50º aniversário de Godzilla. Você acha que eles ainda vão fazer filmes Godzilla? Claro! Todo mundo ama Godzilla. Você certamente sabe muito sobre filmes. Eu não acredito que você é o tipo de filmes que assiste, é você? Não é realmente. Ok, então eu vou contar com tudo que eu sei. Quando o caminho se torna difícil, filmes podem salvar a vida. É sempre bom poder olhar as coisas de uma perspectiva diferente quando você chegar em uma espécie. Essa é a mágica de filmes. Não é brincadeira. Bem, eu acho que pode fazer uma espécie legal. Essa é a espécie de espírito. Tenha um pouco divertido. Não, não quero chamar ela não. Bom, interessante diálogo aí sobre o Godzilla. Mas enfim, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou. Nossa, era uma... Meu amigo. Meu amigo. Agora eu estou até triste. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou a nós. Tchau.